Se é certo eu te perder Vou aprender o jeito de chorar por ti Perfeito eu me deixar Acostumar a ser assim de ti Se é certo eu te perder Vou aprender o jeito exato de chorar E o fim seja qual for Vou caprichar chorando o nosso amor Prometo e acredito Chorar bonito, bem a rigor Se for a teu pedido Eu choro e colorido Meu peito escolhe a cor Prometo e acredito Chorar bonito, bem a rigor Se for a teu pedido Eu choro e colorido Meu peito escolhe a cor Eu choro e acredito Eu choro e acredito